Dos meus criadores de Manda Ádio Mais de um milhão de louca por aí, mas a que eu quero É o endereço certo, não tem substituto Sua filhada, eu até tentei, mas a minha postura Acaba onde você começou Sempre tem algo novo pra gente viver Mas o passado parece gostoso E acaba que eu volto de novo e de novo Mais de dez verificadas só pra te esquecer Junta elas, não dá o seu fogo E acaba que eu volto de novo e de novo Sempre tem algo novo pra gente viver Mas o passado parece gostoso E acaba que eu volto de novo e de novo Mais de dez verificadas só pra te esquecer Junta elas, não dá o seu fogo E acaba que eu volto de novo e de novo